Fala, galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Prosseguindo com as minhas leituras, os meus textos, as minhas crônicas, o meu livro sobre o signo da Fênix. Virei agora Tristes e Belos Dias de Esperança. No dia 21 de abril de 1985, feriado nacional, em homenagem ao herói da Inconfidência Mineira, Tiradentes, as trevas e o anjo da morte mergulharam sobre a sombria e nebulosa noite paulistana. Antônio Brito, porta-voz oficial do primeiro presidente civil eleito, indiretamente em colégio eleitoral, após o golpe de 1964, anuncia tristemente em rede nacional, abre aspas, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos, fecha aspas. Acabava-se o martírio do martreiro e astuto político mineiro. Após sete esteregias mal-sucedidas, Tancredo Neves morreu em São Paulo. O Brasil, que acompanhara tenso e comovido a agonia do presidente, promoveu um dos maiores funerais da história nacional. Calculou-se na época que entre a capital paulista, Brasília, Belo Horizonte e São João Del Rey, mais de dois milhões de pessoas viram passar o esquife. Coração de estudante, uma canção do cantor mineiro Milton Nascimento e Wagner Tisso, marcou o episódio na memória nacional. Segundo o relato do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o enterro de Tancredo Neves, assemelhava-se a uma tragédia shakespeariana, abre aspas, Naquele dia, o presidente morto, a bela igreja barroca de São Francisco de Assis, a música mineira, também barroca, compunham um quadro impressionante. O enterro se deu ao anoitecer. Ulisses fez um discurso admirável à beira do túnel, fecha aspas. A nova república que Tancredo lançara seria conduzida de forma limitada por Sarney. Para muitos, naquele momento, enterrava-se ao lado de Tancredo Neves, muitas e grandes esperanças. Ao contrário, o vice-presidente José Sarney era considerado um anjo decaído, encarnava um demônio beatificado, abre aspas, O vazio provocado pela morte de Tancredo Neves seria gigantesco, como não podia deixar de ser. E Sarney, mesmo depois de efetivado como presidente, tinha pouca margem de manobra. O ministério foi amontado por Tancredo em consonância com Ulisses, fecha aspas. De fato, o PMDB, sob liderança incontestável do doutor Ulisses, exercia plenamente o botinho do Estado, como passou a fazer o Partido dos Trabalhadores, PT, após a vitória eleitoral de Lula, em 2002. Nesse contexto de incetezas, somado ao conflito velado entre Ulisses Guimarães e o presidente da república José Sarney, ganhou força a ideia de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, movimento antigo e forte na sociedade civil. Após duas décadas de regime militar, era preciso eliminar da legislação o chamado entulho autoritário. Havia muitas expectativas em torno da nova Constituição. Elas eram consequência do empenho com que a sociedade civil, após tantos anos de ditadura militar e de impossibilidade de participação política, lutou para ter de volta seus direitos. A oposição e as manifestações populares, contrárias à ditadura militar, começaram a se fortalecer no final da década de 1970. Multiplicaram-se as greves dos trabalhadores urbanos, aumentou a indignação geral contra as torturas de presos políticos e cresceu o desembaraço da imprensa em revelar os porões do regime. A sociedade brasileira, portanto, era unânime em aceitar a necessidade de um novo texto constitucional, pois a carta em vigor havia sido reformulada várias vezes durante o regime militar e não expressava mais a ordem política do país. A Constituinte, eleita a 15 de novembro de 1986, funcionaria como o exártice dos belos dias de esperança. A Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, foi instalada em 1 de fevereiro de 1987, sendo presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, do PMDB. Vinte meses depois da formação da Constituinte, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira, a sétima do país. Corrobora com as palavras do deputado federal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. Abre aspas. Creio que certos axiomas constitucionais, como da igualdade dos cidadãos, ainda estão por ser conquistados. Embora todos devemos respeitar a Constituição, é certo que conquistas essenciais, a linha lincarnidas formalmente, se darão mais pela luta política que pelo estatuto jurídico. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Segue aí meu canal, compartilhe. Até mais. Tchau.